Invasion I think maybe it's a sun and kill me Invasion Half man, half amazing Follow me, tell me if you feel me A shot by the shower if you wanna shoot me while I'm sitting Basta a vida, tenta ficar por cima, não te rendas a retira Se não apanhas do clima, coragem cabeça erguida, é o meu lema de vida Vai lutar acima e aproximar o meu fim Basta a vida, tenta ficar por cima, não te rendas a retira Se não apanhas do clima, coragem cabeça erguida, é o meu lema de vida Vai meditar acima e aproximar o meu fim Somos delgados e marcados como marginais Eu vejo a lua da rua que nos tornou animais E toda a gente muda quando tem demais Uns mantêm-se reais, outros viram chacais Por isso eu estou na pelintra, roupa de mitra Mas não quero ficar na casa de escota até aos 30 Quero passar horas a gastar tinta A escrever ideias e punchlines para quem não se sinta Não me tiras a pinta, porque não tem nada a ver Olhas para mim, dizes que é chunga, mandas fder Assim não vais crescer, há quem tenha para dar O gajo mais sábio que eu vivi, vivi ao pé do mar Dentro de um caixote, pobre não é burro, tem fome Não se rendeu ao sistema, sujaram-lhe o nome Hoje que deu outros caminhos que destragaram a vida Agora nem casa nem quita para encher a barriga Não quero fama nem bichas na cama Não quero drama nem que amigos voltem à cana Não quero ter que me alabar para poder comer Não quero viver para morir, quer poder viver Eu vejo escotas sempre a tremer Está cada vez pior como é que vai ser quando tiver de ser É grandes carros e grandes casas Com o dinheiro que roubam a quem não tem bolso e anda a vender tralhas Para se poder safar, para se sustentar 2011 o IVA vai outra vez aumentar Por isso eu fui estudar, porque isto anda mau Se eu não o safar agora, fico agarrado ao pau Basta a vida, tenta picar por cima Não te rendas à retira Se não apanhas do clima, coragem e cabeça erguida É o meu lema de vida Vai meditar a sina e aproximar o meu fim Basta a vida, tenta picar por cima Não te rendas à retira Se não apanhas do clima, coragem e cabeça erguida É o meu lema de vida Vai meditar a sina e aproximar o meu fim